Salve, salve passeada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, se vocês vêm assistindo os vídeos aqui do canal, eu tô viciado em fazer loucura no CSGO.net, viciado Eu tô aqui em live agora, 3 horas da tarde, abri live num horário um pouco diferente e vou depositar muito dinheiro no CSGO.net, mais ou menos 2.700 euros Vamos que vamos, mano, vamos que vamos, rei do profite no CSGO.net, essa é a minha conta secundária, que eu deposito meu dinheiro, o gringo nem imagina que essa conta existe, até porque ele não iria permitir que eu fizesse isso, velho Porque eu tô profitando demais, velho, eu tô ripando com o site, olha isso aqui, mano, se preparem, porque o CSGO.net daqui a pouco não vai mais ter de tanto que eu tô profitando, velho Olha isso, velho, isso aqui foi de ontem pra hoje, tudo, tudo isso aqui foi de ontem pra hoje Então vamos lá, rapaziada, eu vou depositar, se você quiser depositar aqui no CSGO.net também, entra no link que tá aí na descrição E sempre que você for depositar, você clica aqui no botãozinho verde e usa o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O Pra você ganhar 40% de bônus em todos os seus depósitos Então sempre que você for depositar, deposita usando o cupom Saulo, fechou? Vamos lá, rapaziada, eu vou depositar via Ethereum, Ethereum tá aqui, ó Vamos esperar esse dinheiro chegar, velho Histórico de pagamentos aqui, como é que tá, ó Via Game Money, ainda não foi pago Só que a gente tem que esperar isso aqui virar pago É mesmo? Vamos chegar, vamos fazer o seguinte, logo de cara, mano Isso aqui, ó, caixinha Saulo, padrão 10 caixas Saulo, como quem não quer nada Como quem não quer nada, 10 caixas Saulo, vai Me explica direito o que você... Ethereum é uma criptoboeda, eu usei ela pra depositar Hum... As 10 primeiras caixas Saulo aqui foi F É, foi F mais ou menos, né, deu 100 dólares aqui Ai, meu Deus do céu Ó, o Farm Boys, segunda Alpe Lightning Fire que ele ganha, ó Segunda vez que ele ganha Será que é brasileiro? Não sei, Farm Boys, né? Não sei Ó, veio bom aqui uma Bloodsport, velho Pode, pode, Bloodsport é bom pra caralho Vamos deixar ela guardada, ainda tem 60 dólares Dá pra gente abrir mais 4 Dá pra vir mais 4 Muda o nome Saulo e coloca Rei da Loucura É, é, é tipo isso mesmo Ó, veio Alpe Headline, ok ela Trinta doll ela também Mano, agora vamos fazer a doideira, foda-se Vamos lá, primeiras 10 caixas, mano Já avisei que vai dar merda isso Vamos Nossa, eu acho que eu mamei, velho Caralho, eu sou um merda, meu irmão Não, é M9, ok Deu uma salvada 1.500 1.500 Vamos abrir mais 10 É na sequência, velho É na sequência É papum, tá ligado? É papum, papum, papum Não tem essa não, vai Vai Noventa Cento e três Docento e cinquenta Mais 1.500 A gente depositou 3 mil E temos 3 mil O bônus salvou a gente Tá ligado? Então pra vocês verem, mano O cupom Saulo salva demais, velho 36 dólares Dá pra gente abrir duas caixas Saulo aqui no No Digri Guilhom Mano, vamos fazer um aprimoramento doido? Eu vou vender a Alpe Vou vender a AK A gente vai ter 100 dólares E eu vou tentar uma skin de 500, velho Essa Handwrap Scalchon Que eu quero pra pôr Mano, é 15% É tipo loucura da loucura Da loucura da loucura E eu vou tirar essas 20 facas, mano Essas facas que são mais baratinhas Eu vou colocar na lojinha pra vocês da Twitch Fé Foi Fala dele, galera É isso, é isso, é isso 100 virou 500 E o Profit foi God, porra Agora sim, porra Agora sim o Profit foi maneiro 3 mil virou 3 e 500 Já foi melhor Foi melhor Porra, 3 virou 3 e 500 Já tá God pra porra Vamos tirar essas facas Tudo do site Eu vou pegar essa Ursus Case Hardened Eu gosto de pegar a skin Case Hardened, mano Na fé de que vai vir Blue Jam, velho É a fé, é a fé Deixa eu ver aqui o que dá pra pegar dessas daqui Mano, essas daqui Eu acho que eu vou pegar essa Acafio Injector Eu gosto pra caralho dela E não tenho nenhuma Acafio Injector A Gotizinha A Ursus Essa Fade não tá disponível Dá pra gente pegar Uma Noma de Case Hardened E torcer pra ela vir Blue Jam, velho Vamos São as skins que eu mais gosto de pegar Case Hardened e Doppler Sabe por quê? Não é igual, tipo Eu pegar, por exemplo Essa Freehand Na Freehand a gente sabe como que ela vai vir mais ou menos Então não tem, tipo Não tem surpresa nenhuma na hora que chega Agora As Blue As Case Hardened As Doppler Pode ser que dê aquele Aquela surpresinha pra gente, né A Marble Fade vai vir Ó, a Marble Fade vai vir God Tenta pegar esse estileto também Doppler Que pode vir em Phase 2 É linda Se vier em Phase 2 é top Ó, mano A maioria das facas que a gente tá solicitando Elas tão vindo A gente deu sorte Ó, aqui nessa Falcon Não tem a Falcon disponível Eu posso pegar Qualquer uma dessas skins Tem como pegar essa Desert Eagle Crimson Web Que com certeza é Factory New, velho Tem como pegar a Alpes e Móvel também Ou a Eagle Print Stream Mas a gente pegou ontem uma Eagle Print Stream No vídeo de ontem Essa daqui já é legal pra caralho Uma Foundation Vamos ver se vai Vai nada Perdemos 80 doll, velho Ah, tá bom Não é sempre que vai dar God Essa porra desse aprimoramento também, né, mano Vamos ver aonde que ela Aonde que ela caiu aqui, Kla Tinha que vir acima de 6 milhões Parou no 4 milhões Aí não deu bom Mas dá também pra gente fazer isso aqui, velho Ó Mano, vocês tem noção De que daria certo Se fosse aquele? Vocês tem noção de que isso daí Não vai dar certo É óbvio Mas eu vou fazer só o Demo Isso aqui teria dado certo, velho Teria parado aqui, velho É isso que eu tava querendo Colocar na cabeça de vocês É isso Ó, essa Freehand não tá disponível Vou pegar e sacar a Casey Hardnett Vou pegar e sacar a Casey Hardnett Vou pegar essa daqui também Ai, mano Eu perdi 80 dólares Bem de besteira, né, velho Mas tá bom pra caralho também, né, velho Aqui temos a opção de pegar Uma Alp Wildfire Ou uma Navage Slaughter, velho A Navage Slaughter é a God Porque ela pode vir com diamante, tá ligado? Ela pode vir com o pattern do diamante Vamos arriscar, vamos arriscar Torcer pra ela vir com o pattern do diamante Ó, chegou a AK Opa Podemos ter algo aqui, viu Porque tem quatro adesivos azulzinhos Vamos lá Minimal Air Essa faca aqui, mano Com certeza vai pra lojinha, velho Com certeza essa faca vai pra lojinha Minimal Air também Nômade também veio Minimal Air Vamos torcer pra ela vir muito azul, velho Muito azul mesmo Shadow Daggers Factory New Marble Fade Linda Estileto Factory New Phase 3 Doppler Vamos torcer pra ter vindo com um float bom, pelo menos Ursus veio Battle Scarred Veterana de Guerra Tomara que ela não venha toda pretona, né, velho Bayoneta Stained Ursus Safari Mesh Gucci Minimal Air Casey Hardened também Tomara que ela venha Blue Jam Imagina se ela venha Blue Jamzinha, linda M9 Bayoneta Field Tested Também deve... Eu acho que tem uma dessa na lojinha Eu vou colocar a segunda, né Essa daqui eu acho que eu já aceitei Vai dar erro Não Ô, louco, a gente pegou duas dessa, velho Ó, a casinha que o Injector Veio Minimal Air também Vou colocar uns adesivos dourados nela Vai ficar louco E essa Ursus aqui A gente já aceitou Nossa, sabe uma coisa que não chegou ainda? A luvinha Eu queria, eu quero ela Será que vai dar tudo God? Deu God Essa daqui deu erro Essa daqui deu God Deu God Só essa Gucci aqui que deu erro, velho Vamos tentar pegar ela de novo Acho que agora vai dar God Deu God, deu God Ó, mano, a luvinha voltou Vamos... Ah, mano Ela não tá mais disponível, velho Ela não tá disponível Vamos pegar essa Cobalt Sculls, então, galera Mas a Cobalt deve vir veterana, não é não? Opa, quatro novas notificações de troca Chegou a Navaja Mano, a gente tem que ver daqui a pouco Quanto que a gente profitou no final das contas, mano Que a gente depositou 3 mil dólares 2.900 dólares A gente tem que ver ao pé da letra quanto que a gente profitou Porque eu acho que vale mais essas skins aqui na volta, velho A M9 já chegou? Ah, não A M9 também ainda não chegou, velho Temos que esperar chegar essa M9 e a luvinha Qual foi a primeira que a gente ganhou aqui, galera? Eu acho que foi a partir dessa, né? Foi a partir dessa AK Casey Harden Daqui pra frente é tudo do vídeo de hoje, ó Ó, voltou pro site a M9 Vamos solicitar ela de novo Vamos ver aqui no site como que ela provavelmente deve vir 3.29, né? O preço dela Provavelmente ela vem Factor New, velho É bonita essa faca, pô Pô, é uma puta faca legal pra fazer esse sorteio aí pra vocês Inclusive tá rolando dois sorteios aí, galera Eu vou mostrar pra vocês Canivete e borboleta, teia rubra Duas facas, velho Pra galera Ai, Saulo, você não sorteia a faca pra mim aqui, ó Duas facas com uma duração de uma semaninha apenas Pra participar é só usar o cupom Saulo lá no Insane, velho Você entra aqui, não precisa depositar, é de graça, tá? Só clica aqui, ó Saulo Aí volta Usou o cupom? Sim Ai, Saulo, não usei seu cupom Vou mentir que usei Eu confiro com o ganho antes de enviar a faca Então não tem como você mentir Vagabundo Opa, chegou Finalmente, porra Tem o Minimalware Pô, eu achei que era a porra de uma... Eu achei que era a porra da Factory New, velho Vale muito menos a Minimalware? Vamos dar uma olhada Senão eu vou recusar e vou devolver ela pro site Foda-se Puta, velho É 50 dólares a menos Ah, mas tá bom, né, velho 330 Ah, vou aceitar, velho Melhor do que tentar perder essa porra Vai, foda-se Vou aceitar, aceita aí Olha a merda Eu que não fui cancelar, velho Eu que não fui aceitar O cara mandou um milhão de vezes a Factory New pra mim, velho Eu ia ter profitado 50 dólares a mais Aí chegou uma porra de uma Minimalware, né, mano? Mas vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhada nas skinzinhas lá dentro do jogo Depois a gente volta Comprei mais 200 dólares Vamos ver se chega Vamos ver quanto tempo demora pra chegar Ah, pera A gente tem que fazer uma outra coisa Vamos somar quanto que a gente tirou, é claro Mano, a gente depositou 2.900 dólares E retiramos 3.758 Foi god Foi god pra caralho, velho O que vocês acharam, clã? Tô lendo aqui o chat M9 Float 0.09 Linda Linda demais essa faca A Luvinha Veio float 0.37 Nha Faquinha freehand 0.21 Muito bom float pra uma fieldtested Muito bom float pra uma fieldtested One Ear Baby Veio com float 0.37 Pra uma fieldtested Muito ruim o float também Massa aqui Faca Gucci Hook StatTrek Mãos livres Ela veio fieldtested Float 0.27 StatTrek Mano, mal dá pra ver o StatTrek dela, né? Mas tá god também Faca manchado Faca navaja manchado Minimal Air 0.12 Nossa, mano Essa massacre tá linda, hein? Float 0.03 Factor New Linda Linda essa navaja, velho Linda, 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 linda AK-47 Bomba de combustível Float 0.14 Minimal Air Linda demais Faca brasas Veterana de guerra Nossa senhora Vai pra lojinha de tom feio que tá Quem vai retirar ela, clã? Quero saber aí no chat Quem que vai pegar ela? Eu, eu, eu A galera gostou da faca, velho Mas é o seguinte Eu não gostei muito dela não Porque tá parecendo que ela tá toda arrebentada Eu vou dar ela pra vocês, velho Foda-se Ó, M9 grade safari 0.24 Lojinha também Velho Temos algo Olha que linda essa Gucci, velho Que linda Float 0.14 Porra, linda, maravilhosa, mano Faca ursos Minimal Fieldtested Veio com float perfeito Minimal Air Praticamente, mano Faca manchado 0.041 Opa Vem o veterano da veterana Float 0.86 Mas veio com bastante azul Essa ursos também, velho Olha A estileta do Doppler Veio float 0.01 Também Linda demais Preto com azul A adagas Maravilha 0.03 É, não tá muito azul Nem muito dourado Mas tá boa Tá bonita Tá bonita Tá ok A adagas Sombrias grades Safari Ô, louco Olha o float dessa faca 0.088888 Podia ser 9, 9, 9, 9, 9, 9 Ih, mano Por último O quê? Vem, olha o pinte dessa cá, velho Eita porra Float 0.08 Olha aqui A cá Maravilhosa, velho Eu não tô falando No... Mano O que é legal É que em cima Ela tá muito gold, né, mano Parece que em cima Ela é gold pra caralho E no pinte Ela é blue A porra, mano Fica muito legal Esses adesivos Que eram um charme legal nela Mano Gostei Demais Demais Olha essa cá, velho A Gucci tá Tá normal Tá bonita também Tipo, é uma faca Bonita Não tem overpay Não tem porra nenhuma Mas tá bonita pra caralho Ah Mano A Ursula também Olha, olha Tipo Ela não tem Eu não tô falando pra vocês Que essa faca tem overpay Mas, mano Essa faca tá bonita Tá ligado? Mesmo veterana de guerra Ela tem a sua beleza Saca? Olha isso Ela tem a sua beleza Mesmo estando veterana Da veterana Da veterana A estileta Olha, ela parece que tem um verde na ponta, né? Olha, mano Sério Ela parece que tem um verde Olha no meio da faca É verde essa porra, não é? Tão preto que tá ali Parece que é verde Sei lá Ou é preto misturado com azul Sei lá que porra é essa Olha Muito louco, velho Mano Mano Essa faca aqui De novo, sim O adesivo tá do lado Do contrário Mas depois ele desvira Depois ele desvira Na grafite, velho Eu ia colar na Uma vez Mas eu vou vender Alguma coisinha Básica Ah, foi de base É Durou muito no inventário Eu ia vender naquele dia 300 conto a porra De uma P90 Fudendo Durou muito Durou muito Durou muito E ó Nem vende pelo preço de encomenda De tão merda que é, velho Agora eu fico pensando Quem que encomenda Uma P90 dessa, né? Mais 3 da FURIA E vamos mudar o nome Das duas, velho Renomear Como que vai ser A K47 Furiosa FURIA Injector Gostei, velho FURIA Injector A casinha FURIA Injector Que que vocês acharam dela? Eu achei animal, velho Eu achei animal A FURIA Injector, mano Craftzinho bem nice E a Alp Mano, bugou o adesivo da Liquid Por que que bugou só o da Liquid, velho? Mas tá Dá pra ter uma noção De como que ficou essa Eu acho animal essa Alp, velho Ela é simples e top pra caralho Mano, agora a gente vai voltar Pro CSGONETS Deixaram que tinha acabado, né? Vou depositar aqui Eu acabei de comprar Dois gift cards de 100 dólares Aqui no G2A, velho Pagando por Paypal Vou usar o cupom SALO É claro Maravilha Tamo com 280 dólares, velho E eu vou fazer, tipo Literalmente tudo Na Win Alp Eu tava com medo de abrir ela, mano Porque ela pode dar merda Pra caralho Ela pode dar merda pra caralho Mas, mano Mesmo se der merda A gente ainda tá no profit Da porra, velho Mesmo se der merda A gente ainda tá no profit Do caralho Então vamos Vai Dez Alp Deu merda Primeira Segunda Deu merda Terceira Deu merda também Quarta Deu merda também Quinta Deu merda também Ai, eu acho que vai dar merda pra caralho Deu merda Não, a gente tem que não pegar até o final Mas se for pra dar merda A gente vai perder tudo F Últimas 10 F Essa caixa Alp, velho Ela pode ser duríssima Duríssima às vezes Duríssima Calma aí Vamos tentar fazer um negócio aqui É porque, velho Ela é só Menos de 1% de chance de dar bom, né, velho Ela é Olha aqui Ela é menos de 1% Menos de 1% de chance de dar bom Ontem a gente Mano, ontem a gente cagou pra caralho Ela é 0.83% de chance de dar bom FF 200 dólares Mas não tem importância, velho Nosso profit hoje foi tão absurdo Tá god do mesmo jeito Foda-se Tá god do mesmo Então, rapaziada Eu vou indo nessa Conseguimos profitar Hoje a gente depositou 3k doll Tiramos 3k Colocamos mais 200 Depois Mas no final das contas A gente profitou uns 500 dólares A gente profitou uns 500 dólares Que dá mais ou menos uns 3 mil reais Tá god Tá god Tá god Então é isso, meus irmãos Eu indo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto, mens Peace Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma